Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor! Meus amor, hoje eu trouxe uma receita espetacular. Uma receita, meus amor, que vai ser bom pra mim no momento que eu tô precisando perder um pouco a barriga, né? Uma receita quase milagrosa. Ela faz efeito na mesma hora. Dali uma hora você já tá com a barriga mais baixa, com o estômago mais baixo. E pra mim entrar num bom vestido pro meu casamento, eu tenho que tá mais magra, né? Achei essa receita. Essa receita que dentro de uma hora, você é pra abaixar o estômago, pra diminuir a barriga. Então eu falo pra vocês assim, meus amor, vou ensinar vocês essa receita, tá? Essa receita eu achei na internet pra gente. Deixa eu falar com vocês, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar, meus amor, de três limões tirado a casca, né? Você tira a casca dele, deixa ele com esse branquinho, não tem problema não. Então, você vai cortar o limão, você vai cortar todo o limão, os três, tá? Vai botar no bico de picador. Os três limões. Pera aí que eu vou cortar os três. Não precisa tirar a calça e nada. Você corta e já tá pra lá. Eu tô com a vasilhinha aqui, ó. Com a vasilhinha aqui. A minha punhada. Ela já tá comprando essa vasilhinha dela. A vasilhinha veio, ela mandou um pedaço de torta que ela fez pra mim. Aí eu tenho que devolver. Ó. Vê, irmão? Cortei. Uma cenoura assim, ó. Uma cenoura que é um tamanzinho bom. Eu vou colocar também em um copo de 300 ml de água morta. Já vou botar aqui, senão essa água vai acabar caindo aqui. A cenoura também, ela tá cascada. Agora eu vou cortar a cenoura. Gente, essa receita aqui, se você for fazer, é uma receita que você tem que fazer e ficar em casa o dia inteiro, tá? Porque ela faz efeito muito rápido. Ela limpa todo o seu intestino. Tirando todo o cocô do seu intestino. E te deixando com a barriga mais baixa, com o estômago mais baixo. Tira um enxato que faz uma limpeza. Isso aqui é uma limpeza intestinal. Esse suco é de uma limpeza intestinal. Ó. Botei essa cenoura. Tamanho bom a cenoura. Vocês viram? Botei essa cenoura. Eu tenho logo que correr pra fazer, pra fazer essa dieta que eu não posso engordar pra mim entrar no meu vestido. E nem, né, ficar com essa barriga grande. Senão marca muito. Eu botei aqui mais ou menos umas meia dúzia de folha de alface. Pode ser média assim, ó. De alface. O alface tem fibra. O alface tem fibra. O limão também, porque você vai bater ele com tudo, né? O alface, você pode cortar, vai botar tudo no liquidificador, tá? Agora eu vou bater ele. Vou bater até desmanchar. Tudo. Se o seu liquidificador for bom, até menos minutos dá. Esse aqui é ótimo. Já moeu tudo, tá? Aí, eu vou passar na peneira esse suco. Ah, por que, dona Rúbia? Não pode tomar com esses carujos todos aí. Não, não é bom, não. É bom você coar ainda mais. Eu não engasgo todo. Então, você vai passar na peneira, porque também tem caroço do limão, né? É bom você passar na peneira. Esse suco, gente, quando vocês for fazer, é bom fazer esse suco e não sair. Aí, eu tô passando todo ele na peneira. Aí, eu passo bem a colher assim, ó. Porque sai até o sumo, mas sai ele mais fininho, tá? Vai sair mais fininho. Agora, eu vou tomar direto esse suco, pra mim ficar bem chique, meus amores. Bem chique. O meu vestido. Ó, passei bem na peneira, né? Botei um... Eu deixei o piretos aqui, quase que eu não tô lá na peneira, sabe? Essa coisa que eu botei aqui pra fazer pra vocês. Nunca vi um troço tão bom, prático, de você carregar essa tábua de passar a roupa pra lá e pra cá. Ó, já passei todo na peneira. Tirei todo o sumo. Aí, o que você vai fazer? Ó, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Ele escurece um pouco, ó. Quando cenoura, alface, olha só. Você vai tomar uma copada desse suco. Vai tomar e pode, você toma, você toma em jejum. De preferência, gente, esse suco é pra tomar jejum, tá? Não pode comer nada antes de tomar esse suco. Aí, você vai, pode tomar todo o suco. Dá mais de um copo. Por causa dos legumes, das coisas assim, dá mais de um copo. Hum, forte de limão, tá? Bem forte. Mas você toma todo ele. Hum, eu vou tomar todo. Mas antes, eu vou tomar uns poucos esse suco. Esse suco pra fazer uma faxina. Fazer uma faxina por dentro, no intestino. Pra poder desinchar a barriga. Tirar essa barriga. Tudo, essas coisas de barriga alta, assim, estômago alto. É tudo problema intestinal, gente. Acaba com o suco dele. Come, não vai no banheiro direito. E acaba, e acaba ficando com a barriga grande. Mas eu vou, esse suco aí, essa receita que eu deixei pra vocês, meus amores. Que quer perder a barriga sem muito sacrifício. A gente que gosta de comer. A gente que gosta de virar mestre, tá pecando de comer uma coisa ou outra. Tá? Gostaram, meus amores, dessa receita? Agora eu quero falar pra você. Quero falar pra vocês todos, meus amores. Da Langerie Web, meus amores. Que tá com promoção espetacular. Tá? E eu não vou ficar de fora dessa promoção. Vou aproveitar e já vou logo essa semana. Já vou logo essa semana fazendo. Fazendo as minhas compras. Fazendo as minhas compras de peça íntima. Pra minha rua de mel. Pra meu casamento. Então, já vou aproveitar. Vou entrar lá. Vou comprar. Vou fazer umas compras dessas calçolas modernas que tem lá. Esse sutiã de bojo. Porque as calçolas da Langerie Web, meus amores, nem parecem calçola. Eu já mostrei pra vocês, né? São calcinhas que te vestem bem. São calcinhas que te vestem bem. Deixa eu mostrar uma delas pra vocês. Olha, meus amores. Aqui é uma calçola. Mas é uma calçola moderna. Olha só. Olha que calcinha. Calcinha não, calçola ela. Moderna. Qualidade. Coisa, produto moderno. Coisa linda. É na Langerie Web, meus amores. Eu não vou ficar de fora. Vou lá, vou comprar logo. Vou querer lá comprar pelo menos. Pelo menos uns quatro, meia dúzia de conjunto. Né? E eu vou, vou entrar lá no site e vou comprar. E vai também, meus amores. Vai lá ver. Vai lá ver as novidades. Deixa eu falar com vocês. Eu tô com essas peças aqui, meus amores. Eu tô sempre mostrando pra vocês. Mas vocês entrando lá no site da Langerie Web, vocês vão ver coisa muito mais, muito mais coisa. Muito mais novidade. Tem cada coisa. Ó. É uma calçola também. Olha que calçola bonito. Eu não gosto de calcinha que não veste direito. E essa daqui, as calçolas da Langerie Web, as costuras são baixas. Você parece que as costuras não ficam aparecendo na sua roupa. Totalmente confortável. Tá? Vai correndo, fazer suas compras, tiquiri. Eu não me canso de mostrar pra vocês essa aqui. Gosto de todas, tá, meus amores? Gosto de todas. Eu não me canso de mostrar essa aqui pra vocês. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Um conjunto desse aqui eu vou querer pra mim. Um desse aqui. Um azul turquesa, que eu não sei se eu tenho aqui. Mas eu amo azul. Esse aqui não. Esse aqui é tanga. Só que lá, na Langerie Web, tem assim, que é saindo pra todos os gostos. As moças que gostam das calcinhas menor, que bebidol, vários modelos de bebidol. Então, eu espero vocês lá, tá, meus amores? Eu quero mandar primeiro um beijo pra Edna. Edna e Edma. São gêmeas, tá? São lá de Campinas. Paraná de Minas, em Campinas. E quero mandar um beijo pra Ana Carla Moreira, que fez aniversário no dia 11 de junho, tá? Um beijo pra você, minha flor. Feliz aniversário. E quero também pedir a vocês, meus amores. Quero pedir a vocês, tá, meus amores? Pra gente fazer uma corrente de oração pra um dos nossos amores, a Marina. A Marina, tá? Que fez. A Marina fez. Essa semana, né? Nós recebemos a triste notícia que a Marina perdeu um único filho dela de 23 anos, tá, meus amor? Ela é um amor nosso, é uma pessoa que tá sempre com a gente, é uma pessoa amorosa. E a dor dela foi terrível. E é claro que a gente sente a dor junto com ela. Então, pra ela, meus amores, tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil ela superar essa dor. Perder um filho de 23 anos. Um único filho, meus amores. Então, meus amores, vamos fazer uma corrente aí, pra Deus tá fortalecendo ela. Confortar o coração dela. Pra Deus consolar ela. Porque essa dor tão grande, só Deus pode consolar. Então, através das nossas orações, Deus vai visitar a vida da Marina. E vai abençoar a vida dela. E outra coisa. Eu quero deixar um recado aqui, que a Marina me pediu. Tá? Tem uma moça aqui, ela tem um canal, a Cacau Chuaz. Cacau Chuaz, é um nome estranho assim. E ela pediu pra Cacau, pra Cacau entrar em contato com ela. Então, Cacau, se você, eu sei que você é inscrita no meu canal, como eu sou no seu também. Você, se você puder entrar em contato comigo, eu vou passar o WhatsApp da Marina. Porque ela tanto, ela tanto me ama muito, como ela ama você também, tá, minha vô? Então, ela busca, assim, sempre uma boa palavra, sempre um bom consolo, um conforto na gente também. Que a gente dá um apoio pra ela. Então, ela pediu, ela pediu e eu já deixei o recado aqui, tá, meus amor? A gente fica por aqui então, meus amor. Bom dia, Deus abençoa. Muita saúde pra vocês, meus amor. Ó, beijo. Deus abençoa, bom dia. Deus abençoa.